E aí, pessoal! Tudo bom com vocês, hein? Comigo tá bem, né? Bem-vindo agora que eu tô de volta aqui no canal, depois de muito tempo, né? Como vocês sabem, né, que eu sou uma pessoa muito, muito, muito ocupada. De um tempo pra cá, eu tenho percebido assim que eu tenho me tornado uma pessoa muito, muito, muito cada vez mais reflexiva. Como assim, Lucas? Explique pra nós o que tá acontecendo contigo, que nós não estamos entendendo nada. Bom, gente, eu sempre fui assim, um menino muito, muito reflexivo, desde criança mesmo. Desde criança mesmo, eu sempre fui assim, um menino muito pesado. Já vai começar a se achar o bonitão gostosão aí, ó. Vocês terem uma ideia que quando eu nasci, que quando eu nasci, O médico me pegou aqui, que ele olhou pra mim, que ele olhou pra mamãe, que ele olhou pra mim, que ele olhou pra mamãe e falou, esse moleque aqui, esse moleque que eu tenho certeza na tua mãe dele. Porque olha o tamanho da cabeça dessa desgraça. Olha o tamanho dessa cabeça aqui, meu. Essa hora aí aqui tá de fazer um pá de asa pro avião dar bom, hein? Mas agora sem a fuleiragem mesmo. O médico me pegou bem aqui, assim, que ele olhou pra mim, que ele olhou pra mamãe, ele olhou pra mim, que ele olhou pra mamãe, e ele falou, esse moleque aqui, esse moleque aqui, certeza, estuprou o priquito da mãe dele. Porque olha o tamanho do pé desse moleque. Meu filho, vocês não tem ideia não do tamanho do pé de balsa que eu tenho. Te diga, te diga só na ostentação do pé, olha. 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 Olha o formato, olha o formato do tamanho desse pé. Isso não é um pé não, meu filho. Isso é uma balsa. Agora sem brincadeira, como é que ele me pegou aqui, que ele olhou assim, que ele olhou pra mim, que ele olhou pra mamãe, que ele olhou pra mim, que ele olhou pra mamãe, e falou, esse moleque aqui, esse moleque aqui, certeza, certeza, vai ser um evolucionário. Esse menino aqui vai ser os tomaram rentes. E dando essa pessoa aqui maravilhosa, que ele sorrindo, não é verdade? E como eu tava falando pra vocês, que eu sempre fui um menino muito pensativo, muito reflexivo, o tempo daquela eu tenho percebido que o mundo, o mundo tá ficando doido. E como vocês sabem, o mundo, ele tá sempre em fase de transformação e evolução. E nós, seres humanos, automaticamente evoluímos junto com ele. E eu tenho analisado, meu filho, que esse mundo, esse mundo aqui, esse mundo hoje tá uma putaria. Esse mundo tá um site do x-vide pornô, x-vide pornográfico. E se eu for falar tudo que tá uma sacanagem, uma putaria aqui pra você, não vai ter lugar no mundo, não vai ter cartão de memória no mundo, que aguente eu gravar vídeo aqui pra você. Então, nada melhor do que começar falando sobre privacidade. Antes as pessoas se prisatizavam das coisas. Fazer as coisas bem escondidas, é feito pra ninguém saber. Fazer as coisas entre quatro paredes, pra ninguém ouvir, pra ninguém escutar. Eu, particularmente, eu gosto de ter a minha privacidade. Sexo, pornô, só entre quatro paredes, uma chave pra trancar, um forro bem forrado, pra ninguém escutar, porque na hora eu grito muito. Hoje, meu filho, as pessoas fazem nas praças, fazem no mato, no mato. As casas abandonadas velhas. Não, as casas abandonadas velhas já fazem faz muito tempo já. As pessoas não têm mais privacidade como era antes, não. Outra coisa que eu tenho aqui pra falar pra vocês também é sobre relacionamento. Hoje as pessoas não querem mais compromisso com ninguém. Casamento, casamento, ninguém nem fala mais disso. Porra, filha da porra. Casamento, rara, raramente a gente vê um. E quando a pessoa casa, passa dois, três anos juntos, se divorcia, depois casa de novo, divorcia, depois casa de novo e fica nessa putaria. Aí você me pergunta por quê? Porque a galera quer saber da putaria, meu filho. A galera quer saber da fuleiragem. Ninguém tá nem aí pra ninguém não, meu filho. Foda-se todo mundo. Antes as pessoas casavam, não é verdade? Nem existia esse negócio de namorinho, não. Esse negócio de namorinho não existia, não. Esse negócio de namorinho não existia, não. Antes quando uma moça e um rapaz se apaixonavam, e eles passavam, vocês encontravam as escondidas. Quando o pai descobria, fazia casar os dois. Eu não quero casa não, porque eu não sei o que, eu tô muito novo aí. Casar sim, raparigo, né? Que vocês na base da bala, só falar da... Oi, senhoras e senhores, estamos aqui reunidos nessa linda comunhão, né? Do senhor fulano, com a senhora ciclana, não é verdade? Nessa linda reunião desse casal maravilhoso. Pois eu quero saber, senhor fulano, se o senhor aceita, a senhora ciclana, para se casar e ser feliz na doença, na tristeza, no dia que ela amanhecer com essa boca pôrde dela de gambar, no dia que ela amanhecer com esse cabelo dela de fuar, no dia que ela tiver fedorenta, com a sua menstruação de capivara, se você aceita, senhor fulano, a senhora ciclana com sua legítima esposa. Rapaz, eu tava pensando aqui, eu tava pensando aqui que eu não tô muito preparado agora, não. Pois o que que tu tá falando aí da minha filha aí? Se eu falar da puta que tu não vai casar, não, velho? Pois seu padre, seu padre, o que que o senhor tá esperando? Pois case logo nós, eu aceito sim. Pois é claro, seu padre, que eu aceito. Pessoas, as pessoas casavam virgem, eu já só viso, hein, cabaço. O rapaz com 40 anos de idade, a moça com 50 anos, sabendo o que queriam da vida. Hoje, hoje as meninas com 13 anos, tão tudo prenha. Quando arruma alguém pra se juntar, já tá com 13 filhos, cada um do pai diferente. Virgem, cabaço, nem da orelha mais é. De tanto, enfiar o contonete pra limpar, não é verdade? Você já tava pensando besteira, mas você eu vou te falar, mas você eu vou te falar, viu? Então é isso aí, gente. O vídeo de hoje foi esse. Se vocês tiverem gostado, não esquece de clicar em gostei aqui pra me ajudar. Me segue nas minhas redes sociais, que tá aqui na descrição do vídeo. E tá bem aqui assim no cantinho da tela, tá bom? Me segue lá. Um beijo no coração de cada um de vocês. Valeu e até o próximo vídeo. Falou! Tchau!